A turma do projeto Samuzinho na escola vem agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e por sempre nos conduzir pelo caminho do bem. O nosso muito obrigado ao excelentíssimo prefeito Fábio Gentil, que está sempre disposto a apoiar uma iniciativa como essa. Somos graças pelo apoio da secretária municipal de educação, professora Ana Célia, Ana Seno, e da secretária de saúde, doutora Socorro Coutinho. Agradecemos também a diretora do São Luquita Paz pelo carinho de desenvolver esse projeto. Nossos agradecimentos dão também para o núcleo de educação permanente e o programa de saúde na escola. Agradecemos aos professores e instrutores que se empenharam para nos ajudar a seguir em frente. Aos diretores, nossa gratidão por disponibilizar espaço adequado para a realização das aulas e por estarem presentes no nosso dia a dia. Queremos dividir com todos vocês, nossos familiares, essa conquista onde conseguimos adquirir conhecimentos que poderão salvar vidas. Gostaríamos de parabenizar o SAMU pela bela iniciativa de promover esse curso que tanto contribuiu para o nosso crescimento. O nosso muito obrigado. 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 Obrigado.